Música Eu estou aqui só para ser verdadeiramente justo Eu estou aqui para representar aquele que me enviou Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer Porque aquele que me enviou me dirigirá Eu estou contente em estar aonde quer que ele deseje Sabendo que ele vai comigo Eu serei curada na medida em que eu permitir Que ele precisa recorrer É capítulo 3 da Percepção Inocente Segunda parte Milagres como Percepção Verdadeira Quando te falta confiança no que uma outra pessoa vai fazer Tu estás atestando a tua crença Segundo a qual ela não está em sua mente certa Dificilmente esse é um quadro de referências baseado no milagre Ele também tem um efeito desastroso de negar o poder do milagre O milagre percebe tudo tal como é Se nada a não ser a verdade existe O modo de ver da mentalidade certa não pode ver nada a não ser a perfeição Eu tenho dito que só o que Deus cria ou que tu crias com a mesma vontade Tem qualquer existência real Isso então é tudo que o inocente pode ver Eles não sofrem de percepção distorcida A mente inocente consegue ver apenas o que é real e o que é verdadeiro Só consegue perceber a verdade Assim, quando nós não acreditamos que a outra pessoa possa fazer a coisa certa Nós estamos duvidando dela E estamos duvidando da capacidade da verdade E assim, essa dúvida está na nossa mente Então se eu duvido do outro É porque eu tenho dúvidas E dúvidas estão na minha mente quando eu percebo assim A mente inocente, ela não percebe o erro Ela só consegue ver a verdade Por isso que temos que voltar para o estado da mente inocente Para voltarmos a ver o que é realmente a verdade O estado que nós temos que alcançar Que o livro disse anteriormente Não adianta ser parcialmente inocente Tem que ser Alcançar a totalidade da inocência Uma vez uma pessoa me deu o cheque E não tinha fundos E eu liguei para ele e ele disse Quem manda ser bobo? E não consultar o cheque no Serasa antes de pegar o cheque Então, a gente parece às vezes que é bobo mesmo Eu concordo Porque a criança, na sua inocência A gente diz Ah, porque tu não sabe Porque tu não sabe fazer Porque tu não consegue E na verdade O inocente, ele vê além da confusão Além do conflito Ele vê a pureza nos outros Ele vê a inocência nos outros Então, esse é o olhar certo Esta é a mente certa É a mente inocente É a maneira de perceber Que nós devemos retornar Agora, a inocência Não está associada à burrice E sim à sabedoria Porque embora Agora, a pessoa inocente Parece às vezes Tem cara de bobo De bobo Ele não tem nada Ele tem muita sabedoria Ele é feliz Por isso, Jesus diz Tem que voltar a ser criança outra vez A resgatar essa inocência Essa pureza Vocês estão sofrendo muito Todo sofrimento, a dor Pelo qual a gente está passando A confusão, o conflito É decorrente da perda da inocência Se nós voltarmos a esse estado de inocência Aí isso some Desaparece tudo É o estado de estarmos curados Sanados Santificados Sãos Esse é o estado da inocência Difícil mesmo É a gente estar sofrendo O sofrimento É que é difícil E nós invertemos tanto Nós começamos a perceber A nossa percepção está tão invertida Tão equivocada Que a gente diz que difícil é ser inocente Que difícil é ser feliz Que difícil é ser alegre Como é difícil encontrar alguém com paz Como é difícil a gente ser feliz E difícil é porque nós duvidamos Ele diz Quando você duvida da outra pessoa Você duvida da inocência E aí você deixa de acreditar nela Quando você duvida que a outra pessoa tem capacidade Você duvida da capacidade E deixa de acreditar na tua capacitação E aí tudo fica difícil Porque a gente não tem mais Inocência porque acha muito difícil Ser inocente A gente não tem mais alegria Porque é difícil ser alegre Porque é difícil ser feliz Porque é difícil estar em paz Porque é difícil estar E essa é a nossa dificuldade E essa é a nossa dificuldade Que Deus criou a semelhança da sua própria Para criar de forma equivocada A mente só pode criar de forma equivocada Quando acredita que não é livre A mente aprisionada não é livre Porque está possuída ou detida por ela mesma Está portanto limitada E a vontade não é livre Para acerir a si mesma Ser um é ser um só Ser um é ser uma somente ou vontade Quando a vontade da filiação e a do pai são uma só O acordo perfeito entre elas é o céu Eu entendi essa situação da inocência Voltar à inocência da criança Não é que a criança não saiba E não veja o que é certo e o que é errado Mas ela não julga Então nesse caso Não é que a gente não vá perceber Que o outro está agindo de uma forma Na medida do possível que a gente O vocabulário alcance Que a gente veja que ele está fazendo Alguma coisa que está prejudicando Em primeiro lugar a ele E depois ao outro Então o que a gente percebe Que ele está fazendo errado Mas que há um momento que vai compreender E nem por isso eu devo julgá-lo Achar que ele é a pior pessoa Ou deixar de dar uma chance Uma oportunidade de repente De que aquela situação se modifique Que ele consiga despertar da mesma maneira Que a gente está tendo a oportunidade de despertar Você voltar totalmente à inocência A achar que ninguém vai te fazer o mal Que ninguém faz o mal Que ninguém vai fazer para prejudicar A gente está muito longe disso ainda Então o treino que eu vejo Que é possível fazer realmente É o não julgar A mente aprisionada não é livre Porque está possuída ou detida por ela mesma Está portanto limitada E a vontade não é livre Para ser a si mesma A mudança real E a única mudança É mudar para a inocência Aí nós estaremos livres Enquanto essa mudança não acontecer É como se a gente estivesse trocando de lugar Dentro do mesmo ônibus Então a gente está indo para lugares melhores Está saindo lá Vamos dizer da classe econômica Indo para a classe executiva Para a primeira classe Mas ainda estamos dentro do mesmo ônibus Então nós não somos livres ainda Para sair daquele estado Daquele ônibus A gente vai evoluindo Dentro da mesma coisa Dentro do mesmo padrão A mudança real A mudança real Ela vai acontecer Realmente a libertação Quando nós conseguirmos mudar para o estado inocente O inocente Ele só vê a verdade Então ele deixa de sofrer E deixa de ver o sofrimento Ele só vê a verdade E a verdade é só o que está acontecendo agora Então ele não distingue uma pessoa da outra Ele não distingue uma coisa como uma mais fácil e a outra mais difícil Não tem fácil ou difícil Não tem mais ou menos Não tem quem seja melhor ou seja pior Tudo está certo A inocência da criança É a mudança De fato É quando a gente alcança isso Eu estava dizendo que Enquanto a gente não alcançar esse estado É como se a gente ficasse trocando de lugar Dentro do mesmo ônibus A gente está indo numa direção Mas ainda não alcançou A gente ainda não tem liberdade A gente não consegue sair daquele ambiente Daquele ambiente onde As pessoas que ali estão Às vezes vivem os conflitos do mundo Porque elas não estão alcançando esse estado Ou estão pensando em outras coisas Porque a união da nossa vontade com a vontade de Deus É o céu A nossa vontade em separado Faz com que utilizemos a nossa mente separada de Deus Então a inocência ela acontece Quando nós unimos a nossa vontade A vontade do Pai Na oração do Pai Nosso Isso está bem expresso Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu E nós podemos fazer a oração Para afirmar que é assim que deve ser Para lembrarmos que é assim que deve ser No entanto Nós não fazemos assim Porque qualquer coisa que tenha que se fazer Depois da oração Nós utilizamos a mente Que é a semelhança de Deus De acordo com a minha vontade E não de acordo com a vontade E não de acordo com a vontade de Deus E por isso não estamos na inocência Ou não estamos no céu Mas é possível estar nesse estado aqui? É Você vê uma criança Um bebê Quanta alegria ela irradia Aonde tem uma criancinha Todo mundo em volta está alegre Ela evoca a inocência Ela evoca até Em sua inocência Evoca a nossa A ponto de nós começarmos a falar O idioma da criança Que é Oi pepezinho, quiliquinho, puriquinho Na nossa inocência Então você acha que se você Porque o seu corpo cresceu Que se você ficar Com a sua percepção inocente Não vai evocar nas outras pessoas a inocência E aí é isso que você vai ver nas outras pessoas também Porque quando você começa a brincar Assim como a criancinha Porque ela é inocente E evoca a nossa inocência A criança rir e se alegra Porque é isto que ela vê na gente Essa criancinha não vê maldade nos adultos Ela só percebe inocentemente nos adultos A gente começa a ver maldade Depois Então O mundo Quando você percebe Com a tua mente separada Você percebe a maldade Você percebe a confusão Você percebe o conflito Quando você une a tua vontade A vontade do pai A mesma coisa Você vai ver de forma diferente Porque você vê aquilo que você quer ver Se você quer ver de acordo com a tua vontade Você vai ver a confusão Se você quer ver de acordo com a vontade de Deus Você vai ver a inocência Então é fácil evocar isto Diante de uma situação Não veja com a tua vontade O que quer que seja Você pode pensar Seja feita a sua vontade Assim na terra como é no céu E como Deus Que é puro amor Veria Isto que está acontecendo Isto que está se passando E se você É um E é um com Deus Então a sua vontade tem que ser Una com a vontade de Deus Ser um É ser uma somente E nós somos uma semente Que é uma somente Então se somos todos Da mesma semente Nós temos que produzir os mesmos frutos Se todos somos sementes do trigo Todos nós temos que produzir espigas de trigo O que acontece É que nós Temos uma liberdade Para produzir a semente de trigo Visto que somos sementes de trigo Então vamos produzir espigas de trigo Mas aí nós nos encantamos com a laranja E queremos produzir laranjas Não funciona A gente tenta usar a mente Para fazer coisas Que não são a função da mente Temos trabalhado com essa ideia A vontade do fabricante da máquina de lavar roupa Tem que ser una com a tua vontade Você pode usar a máquina de acordo com a função que ela tem Que é lavar roupas Se você botar pratos para lavar Ela vai lavar Mas não vai dar certo Vai ocasionar ruptura, quebra, perdas, danos e sofrimentos Porque não foi feita para isso Então a nossa mente foi feita Para o amor Que é uma somente Então se somos todos Da mesma semente Nós temos que produzir os mesmos frutos Se todos somos sementes do trigo Todos nós temos que produzir espigas de trigo O que acontece É que nós Temos uma liberdade Para produzir a semente de trigo Visto que somos sementes de trigo Então vamos produzir espigas de trigo Mas aí nós nos encantamos com a laranja E queremos produzir laranjas Não funciona A gente tenta usar a mente Para fazer coisas Que não são a função da mente Temos trabalhado com essa ideia A vontade do fabricante da máquina de lavar roupas Tem que ser una com a tua vontade Você pode usar a máquina de acordo com a função que ela tem Que é lavar roupas Se você botar pratos para lavar Ela vai lavar Mas não vai dar certo Vai ocasionar ruptura, quebra, perdas, danos e sofrimentos Porque não foi feita para isso Então A nossa mente foi feita Para O amor Para a paz Para a felicidade Para a alegria Nós se utilizarmos Ela para outra coisa Se cairmos na tentação De utilizarmos a nossa mente Para outra coisa Não vai funcionar O que fizermos fora da nossa função Vai dar defeito Vai gerar conflito E vai fazer confusão Mas nós somos tão insistentes Eu vou fazer essa máquina de lavar roupa E a gente tem birra Eu vou conseguir Eu vou fazer E aí nós desenvolvemos tecnologias Com a nossa mente Para fazer a mente funcionar Diferentemente da função que ela tem Que é de estender a paz A alegria O amor E a felicidade Essa é a mente perfeita É a mente certa É a mente inocente Ela não sente nada A não ser amor A alegria A felicidade Inocente O conflito Inocente A dor Inocente O sofrimento Porque ela Não está funcionando De forma Em desacordo Com a sua função Original Para a paz Para a felicidade Para a alegria Nós se utilizarmos Ela para outra coisa Se cairmos Na tentação De utilizarmos A nossa mente Para outra coisa Não vai funcionar O que fizermos Fora da nossa função Vai dar defeito Vai gerar conflito E vai fazer confusão Mas nós somos Tão insistentes Eu vou fazer Essa máquina De lavar roupa Lavar prato E a gente Tem birra Eu vou conseguir Eu vou fazer E aí nós desenvolvemos Tecnologias Com a nossa mente Para fazer a mente Funcionar Diferentemente Da função Que ela tem Que é Estender a paz A alegria O amor E a felicidade Essa é a mente Perfeita É a mente certa É a mente inocente Ela não sente Ela não sente Nada A não ser Amor A alegria A felicidade Inocente O conflito Inocente A dor Inocente O sofrimento Porque ela Não está funcionando De forma Em desacordo Com a sua função Original Então assim Como a tua vontade E a vontade De quem fez A máquina De lavar roupa Tem que ser uma E aí tudo Vai dar certo A tua vontade E a vontade De quem criou Você Tem que ser Uma também Então Nós temos Que saber Qual a vontade De Deus A vontade De Deus Para mim É o amor A felicidade A alegria A paz É isso que eu tenho Que fazer o tempo inteiro Então eu tenho Que ver tudo Com alegria Com amor Com paz Com felicidade Pode parecer Adverso Ver paz No meio Da confusão O combustível Sobe Os preços De tudo Sobem Junto Os caminhoneiros Param Tudo Fica Desabastecido E nós Temos que ver Tudo com amor Com paz Com alegria Com felicidade Sim Mesmo se eu for No supermercado E não tiver As coisas Que eu quero Comprar Porque o caminhão Não trouxe Igual Você não pode Sair da tua paz Você pergunta Como Deus Agiria Diante De uma situação Assim Será que Ele ia ficar Irritado Será que Deus ia Brigar Com o caminhoneiro Com o gerente Do mercado Com o atendente Do mercado Será que Isso aí Ia sair na rua Gritando Dizendo Vamos a guerra Isso com certeza Não são Atributos Divinos Divinos Então É claro Que isso não está De acordo Com a vontade De Deus Tudo que não está De acordo Com a vontade De Deus É porque Nós utilizamos A mente De acordo Com a nossa Vontade Em separado A minha mente Não está Una com Deus As pessoas A pregou Somos todos Um Então Mostra A gente não consegue Mostrar isso No mundo Por que Porque No mundo Somos todos É cada um Não é Somos todos Um Somos todos Cada um Cada um Eu quero ver A hora Que faltar Comida E tiver Um pão E tiver Dez pessoas Lá Para pegar Aquele pão Vocês são Todos Um É Todos Cada um Por si Então É assim Que nós Vivemos Nós não Conseguimos Viver Em comunhão Porque Cada um Quer viver De acordo Com a sua Vontade E aí Não tem Acordo É só Confusão Não Seria Mais fácil Se vivêssemos Todos Em comunhão Somos Todos Um Realmente E ser Um É ser Uma Mente Única Entre Nós E Unidos A Mente E a Vontade De Deus Isso É o céu Este Acordo Entre a Minha Vontade E a Vontade Do Pai É o céu O O desacordo É o medo É o conflito É confusão Mas isso Não se faz De forma Coletiva Não se faz Vamos todos Combinar Então Que tal Dia Tal Hora Nós Vamos Unir Nossa Vontade Não Isso É um Acordo Entre Você E a Vontade De Deus E o céu É A União De um A Mente Única Do Pai Mas Cada Um Tem Que Fazer Por Si A Sua Parte É Unir A Tua Mente Com A Mente Do Pai A Tua Vontade Com A Vontade Do Pai Então Sempre A Cada Momento Nós Temos Que Pensar Como É A Vontade De Deus Numa Situação Dessas A Vontade De Deus É A Felicidade Perfeita É União De Todas As Mentes É A Paz E A Felicidade Então Vamos Ver Como Nós Conseguimos Unir A Nossa Vontade A Vontade Do Pai Aí Para Nós Será O céu E Quando Um De Nós Consegue Evoca No Outro A Inocência Também Igual A Inocência Da Criança A Criança Inocente Evoca A Inocência No Adulto O Adulto Volta A Inocência Ele Se Volta A Se Comportar Como Um Bebê De Forma Inocente Amorosa E A Medida Que O Ego Vai Ficando Na Criança Mais Forte É Porque Ela Vai Começando A A Achar Que Ela Sabe Consegue Fazer As Coisas Por Ela Mesma Ela Vai Perdendo A Inocência E Vai Ganhando Ego Nessa Proporção E Daqui Um Pouco Ela Vai Estar Separada De Tudo A Separação Parece Ser Uma Vitória Eu Vi Uma Notícia Interessante Que Nova York Os Pais Entraram Na Justiça E Ganharam A Causa Para Expulsar O Filho De Trinta Anos De Dentro De Casa Porque Ele Não Saia De Casa Eles Tiveram Que Entrar Na Justiça Para O Filho Sair Porque Ele Diz Que Não Saia Ele Estava Na Casa Dos Pais Que Era A Casa dele Então Vocês Vejam Como Nós Trabalhamos Para Separação São as Mentes Separadas Então O Filho Deveria Viver Sempre Com Os Pais Mas Quando O Filho Sai De Casa Os Pais Ah Meu Filho Está Saindo De Casa Como Seria Bom Se A Gente Vivesse Junto Mas Ele Não Sai De Dentro Na Justiça Para Expulsar De Casa Que Coisa Dá Para Entender Alguma Coisa Não Dá Então Nós Não Temos Nem Que Perder Tempo Tentando Entender O Ego Porque Ele É Totalmente Incompreensível Então A gente Começa A Usar O Nosso Tempo Para Ver Como É O Amor E Como Deus Olharia Para Esses Pais E Para Esse Filho Com Amor Paz E Alegria Porque Quando Escolhemos Isso Nós Evocamos No Outro Amor A Paz E Alegria Evocamos A Inocência No Outro Por Isso Que Ele Diz A Mente Inocente Vê Isso No Outro Porque Evoca Isso Em Si Mesmo E Aí Você Vai Ver E A Pessoa Vai Ver Em Você Quando Eu Vejo Uma Pessoa Quando Eu Ouço Uma Pessoa Cantar A Mesma Música Várias Vezes O Que Acontece Comigo Se Eu Começar A Repetir Uma Canção Que Todos Os Dias Eu Canto A Mesma Canção Duas Vezes Por Dia O Que Vai Acontecer Com Você Que Está Próximo Vai Cantar A Mesma Canção Também Contagia Tudo Contagia Quando Tu Vê O Prédio Todo Cantando A Mesma Musiquinha Se Você Botar Na No Agora Não É Mais No Rádio Mas Se Você Botar Uma Música Porque Os Cantores Os Músicos Eles Pagavam Para As Emissoras De Rádio Para Tocar A Música Deles No Brasil Inteiro Faziam Investimento O Que Que Acontece Quando Os Rádios Começam A Tocar A Tocar Tua Música Da Que Um Pouco O Povo Inteiro Está Cantando A Tua Canção E Aí Tu Começa A Vender A Tua Música Porque Todo Mundo Quer Comprá-la Todo Mundo Quer Aquilo Também Todo Todo Mundo Quer Ter Aquela Música Em casa Consigo Para Si E Assim É Inocência Então Isso Não Deve Ser Tão Difícil Isso É Da Nossa Natureza Isso É O Que É Natural Em Nós Isso Não Pode Ser Difícil Acho Que É Difícil A Gente Querer Que A Máquina De Lavar Roupa Lave Prato Então Vamos Desistir De Lavar Prato Na Máquina De Lava Roupa E Vamos Voltar A Função Natural Das Coisas Não Pode Ser Tão Difícil Isso Isso É Que Deve Ser Faça Viver Com Alegria Com Paz E Felicidade Isso Tem Que Ser Muito Bom Mas É Difícil A Gente Viver Nesse Estado Sair Do Estado Em Que Estamos É Eu Sei Que A Gente Está Viciado É Difícil Uma Pessoa Largar O Seu Vício E A Gente Está Viciado No Sofrimento Mas Como Que Eu Vou Viver Sem Sofrer Não Você Vai Viver Na Felicidade Na Paz Na Alegria Eu Não Sei O Sofrimento Eu Já Sei Como É Minha Dor Eu Já Sei Como É Já Estou Acostumado Com Ela A Felicidade Eu Não Sei Como Vai Ser Acho Melhor Ficar Sofrendo Mesmo É Rui Então Vamos Exercitar Isso Eu Tenho Que Começar A Fortalecer Na Minha Mente A Ideia De Funcionar De Acordo Com Vai Para Minha Felicidade Eu Tenho Que Começar A Funcionar Assim Se Eu Não Estou Funcionando Certo Se Eu Não Estiver Feliz Eu Estou Com Desvio De Função Eu Não Sei Onde A Gente Reclama Mas Tem Que Ter Um Lugar Para Reclamar Olha Estou Sofrendo Desvio De Função Vai No Terapeuta Qual É O Seu Problem Desvio De Função Mas O que Que É Tu Estou Trabalhando De De Secretário Estou Te Botando Para Carregar Caixa Não Eu Devia Ser Feliz E Não Estou Estou Funcionando Fora Da Minha Função É Quando Uma Pessoa É Contratada Para Uma Função Uma Empresa Ela Tem Que Funcionar De Acordo Com A Função Para Qual Ela Foi Contratada Por Isso Que Se Diz O Funcionário Aquele Que Tem Que Funcionar De Acordo Com A Função Para Qual Foi Contratado Se Ele Não Funcionar De Acordo Vai Ser Dispensado Essa É Essa 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 Reflexão Que Você Fez Me Conectou Muito A Lição Que Eu Estou Fazendo Os Exercícios Eu Estou Na 74 Não A Outra Vontade Senão A De Deus E Hoje Na Minha Meditação De Manhã Na Hora De Fazer A Lição Eu Entrei Em Contato Com Esse Vício No Ego Vício No Sofrimento E Senti Muito Medo De Soltar O Sofrimento Só Para Uma Pequena Correção Quando Nós Conseguimos Estender O Amor Nós Evocamos O Amor Na Outra Pessoa Mas Quando Um Sofre Todos Sofrem Esse É O Equívoco Por Que Porque Sofre Quem Quer Então Nesse Aspecto É Que Nós Não Devemos Nos Agregar Porque Se O Sofrimento Contamina O Amor Contagia Então Nós Temos Temos Que Escolher Se Nós Queremos Receber O Sofrimento Do Outro E Sofrer Juntos Ou Se Nós Queremos Cumprir A Nossa Função Real Que É Estender O Amor A Alegria E A Paz Sofrimento A Aquele Que Está Sofrendo E Aí Tem A Oração De São Francisco Que É Muito Interessante Que Também Trabalha Nesse Sentido Onde Tiver Tristeza E Sofrimento Que Eu Leve A Paz E A Alegria A Começar Por Nós Mesmos E A Estender Para O Outro Mas Nunca Aceitar Para Nós O Sofrimento Então Se Você Quer Sofrer É Porque Você Quer Mas Eu Não Vou Sofrer Contigo Isso É A Tua Escolha Não É A Minha A Minha Escolha É A Vontade De Deus E A Vontade De Deus É Maior E É Com Essa Que Eu Vou E A Vontade De Deus Para Minha Felicidade Perfeita Então Se O Outro Está Sofrendo É Porque Ele Não Quer Se Unir A Vontade De Deus Então Eu Não Vou Deixar De Me Unir A Vontade De Deus Para Juntar Me A Aqueles Que Assim Não Querem Fazer Para Sofrer Com Eles Porque Eu Já Sei A Diferença Entre A 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 Você Não Quero 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 Voltar Para Sofrimento Não Quer É Porque Nós Estamos Vivendo Tanto No Sofrimento Que A Gente Esqueceu Por Que Porque Aqueles Momentos De Alegria Que A Gente Tinha Verdadeiros Estão Muito Longe Na Nossa Memória Estão Lá Na Nossa Inocência Da Criança Isso A Gente Foi Perdendo Porque Nós Trocamos Porque Todo Mundo Dizia Que O Certo Era Sofrer Que Tudo É Sofrido Que Tudo É Com Sacrifício Com Dificuldade Com Sofrimento E A Gente Aceitou Experimentar Isso Mas Agora Chega Deu Para Sofrimento Eu Quero Voltar A 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 Felicidade A Paz Eu Quero Unir Outra Vez Minha Vontade A Vontade De Deus Então Sempre Eu Vou Perguntar Qual Será A Vontade De Deus Aqui E Vou Afirmar Seja Feita A Vossa Vontade E Não A Minha Porque A Minha É Sofrer Junto Com Quem Sofre E A Vontade De Deus É Estender O Amor E É Isso Que É Minha Função É Isso Que Eu Vou Fazer E Mais Nada Aí Dá Tudo Certo Quinto Nada Nada Pode Prevalecer Contra Um Filho De Deus Que Entrega Seu Espírito Nas Mãos De Seu Pai Ao Fazer Isso A Mente Desperta Do Seu Sono E Lembra Se Do Seu Criador Todo Senso De Separação Desaparece O Filho De Deus É Parte Da Santíssima Trindade Mas A Própria Trindade É Una Não Há Confusão Dentro Dos Seus Níveis Porque Eles São Uma Só Mente E Uma Só Vontade Esse Propósito Único Cria Perfeita Integração Estabelece A Paz De Deus Entretanto Essa Visão Só Pode Ser Percebida Pelos Que São Verdadeiramente Inocentes Porque Seus Corações São Puros Os Inocentes Defendem A Percepção Verdadeira Ao Inves De Defenderem Se Contra Elas Compreendendo A Lição Da Expiação Eles Não Têm Desejo De Atacar E Portanto Vem Verdadeiramente É Esse O Significado Da Bíblia Quando Diz Quando Ele Se Manifestar Ou For Percebido Seremos Semelhantes A Ele Porque Haveremos De Vê-lo Como Ele É A Mente Que Busca Inocência Ela Passa A Querer A Inocência E Não Se Defender Dela E Como É Se Defender Dela Veja Como Nós Fazemos Mas É Muito Difícil Ser Inocente Você Coloca Uma Defesa Mas É Muito Difícil Ser Feliz Você Que Se Defende Da Felicidade Ao Inves De Aceitá-la Mas É Muito Difícil Eu Estar Em Paz Nesse Mundo Tão Cheio De Conflitos Então Você Coloca Uma Defesa Entre Você E A Paz Ao Inves De Aceitar A Paz Para Si Mesmo Então Quando Você Aceita A Paz Você Entrega O Teu Espírito Na Mão Do Teu Criador E Você Se Une A Trindade A Trindade É Pai Filho E Espírito Santo E Ali É Uma Somente Uma Só Vontade Você Está Em Perfeita Unidade Com O Espírito Santo E O Pai Porque Você É O Filho Você É O Espírito E Deus Está Em Você Então É Só Nós Pararmos De Nos Defender Então O Que Nós Temos Que Modificar A Partir De Hoje Eu Quero A Felicidade Eu Quero A Alegria Eu Quero A Paz E As Pessoas Vão Dizer Mas É Muito Difícil Eu Vou Dizer Mas É Isso Que Eu Quero Eu Quero A Alegria Eu Quero A Paz Eu Quero A Felicidade Eu Quero O Céu E As Pessoas Vão Dizer Ah É Vai Pensando Que É Assim Querer O Céu E O Livro Diz Isso Que É Simples Assim O Acordo Da Tua Vontade Com A Vontade Do Pai Já É O Céu E Você Entra Na Perfeita Trindade Na Unidade Do Pai Do Filho Do Espírito Santo Que É Uma Só Vontade Uma Somente Então Eu Quero Ir Para O Céu Nós Temos Que Querer Isto Eu Quero Ser Feliz Eu Quero Alegria Eu Quero A Paz Eu Quero A Felicidade É Isso Que Eu Quero Não Vamos Mais Colocar Defesas Contra A Felicidade Contra A Paz Contra A Alegria Contra O Amor De Deus Não Vamos Mais Nos Defender Disso Vamos Aceitar Eu Aceito A Felicidade Porque É Isto Que Eu Quero Eu Aceito A Minha Função Porque É Isto Que Eu Quero Eu Aceito A Paz Do Reino Porque É Isso Que Eu Quero Eu Aceito A Alegria De Deus Porque É Isso Que Eu Quero Eu Aceito A Amor A A Amor Eu Aceito Abundância Porque O céu É Abundância E É Isto Que Eu Quero Para Aceitar Menos Que Isto Eu Para Mim Menos Que O céu Não Serve Jorge Mas Nós Temos Um Purgatório Aqui Não Não Quero Eu Quero O céu Mas Nós Temos Ali No Purgatório Assim Um 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 Praia Não Quero Praia No Purgatório Eu Quero O céu É Por Isto Que Eu Estou Aqui É Isto Que Eu Quero E Vou Parar De Colocar Defesa Contra Minha Própria Alegria Contra Minha Própria Felicidade É Fácil Ser Feliz Vou Começar A Afirmar Isso É Fácil Estar No Amor É Fácil Estar Alegre É Fácil Ser Feliz Vamos Reverter Todo Um Quadro De Referências Para Saímos Das Referências Equivocadas Do É É Fácil Ser Feliz Porque É Isso Que Eu Quero E É Isso Que Eu Aceito Não Aceito Menos Que Isso Eu Quero Ser Alegre Quero Ser Feliz Quero O Céu Quero Unir A minha Vontade A vontade De Deus Aí O Céu Vai Dizer Então Tá Jorge Eu Vou Dizer O Que Eu Tenho Que Fazer Você Tem Que Aceitar Escolher Afirmar Que É Isso Que Você Quer E Retirar As Tuas Defesas Quanto A Isso Então Seja Feita A Tua Vontade E E Não A Minha Neste Acordo Acontece Com O Céu Isto É O Céu Estar De Acordo Com A Vontade De Deus Nada Pode Prevalecer Contra Um Filho De Deus Que Entrega Seu Espírito Nas Mãos De Seu Pai Nada Pode Prevalecer Quando O Filho De Deus Entrega Seu Espírito Nas Mãos De Seu Pai Nada Prevalece Contra O Filho De Deus Nada Não Tem Força Maior Do Que Essa Entrega Não Tem Nada Que Seja Mais Do Que Isso Nada Pode Prevalecer Contra Você Então E a Entrega É Como Tira A Defesa Ao Fazer Isso A Mente Desperta Do Seu Sono E Lembra Se Do Seu Criador Todo Senso De Separação Desaparece O Filho De Deus É Parte Da Santíssima Trindade Mas A Própria Trindade É Una Não Há Confusão Dentro Dos Seus Níveis Porque Eles São Uma Só Mente E Uma Só Vontade Veja Eu sou Parte Da Trindade Mas A Trindade É Uma Por isso Que Diz Na Unidade Do Pai Do Filho E Do Espírito Santo Essa Trindade É Representada Por Por Triângulo Equilátero Não Tem Um Lado Maior Que O Outro Do Triângulo E Eles Estão Todos Unidos Todos Os Lados Estão Unidos Entre Si Nas Pontas Não Tem Diferença Entre Um E Outro É Uma Só Vontade É Uma Unidade Não Tem Como Você Diz Ah Acho Que O Lado Direito Que É O Espírito Santo O Filho Deve Ser O Lado Debaixo Ou Lado Esquerdo Como Você Virar O Triângulo Ele Vai Ter Os Lados Iguais Então Você Pode Pegar O Triângulo Que É Assim E Virar Ele Vai Ficar Outra Vez Um Triângulo Equilátero E Isto Não É Uma Novidade Isto É A Extensão Deste Conhecimento Que Chega Até Nós Milhares De Anos Antes De Jesus Já Se Sabia Disso Nos Tempos Do Antigo Egito Está Esculpido Lá Mais De Cinco Dez Mil Anos Esse Triângulo Representando A união Do Pai Do Filho E Do Espírito Santo O Que É Eterno Não Muda Não Virou Um Quadrado Não Agora É o Seguinte Agora Vai Agora Mas Mudou Para Quadrado Isso Não Muda Então É a Unidade Perfeita Do Pai Do Filho Do Espírito Santo Esse Propósito Único Cria Perfeita Integração Estabelece A Paz De Deus Entretanto Entretanto Essa Visão Só Pode Ser Percebida Pelos Que São Verdadeiramente Inocentes Porque Seus Corações São Puros Os Inocentes Defendem A Percepção Verdadeira Ao Ao Invés De Defenderem Se Contra Ela Compreendendo A lição Da Expiação Eles Não Têm O Desejo De Atacar E Portanto Vem Verdadeiramente É Esse O Significado Da Bíblia Quando Diz Quando Ele Se Manifestar Ou For Percebido Seremos Semelhantes A Ele Porque Averemos De Vê-lo Como Ele É Essa Última Frase Me Emocionou Muito Quando Ele Se Manifestar Ou For Percebido Por Mim Seremos Semelhantes A Ele Porque Havemos De Vê-lo Como Ele É Se A Gente Conseguir Entender Isso A Gente Entender O Céu E Se A Gente Entender O Céu É Porque A Gente Já Está No Céu Que Só Entende O Céu Quem Tem A Mente Suficientemente Inocente Para Ver O Céu Então Vamos Inocentar-nos Eu Estou Aqui Só Para Ser Verdadeiramente Útil Eu Estou Aqui Para Representar Aquele Que Me Viou Eu Não Tenho Que Me Preocupar Com O Que Dizer Ou O Que Fazer Porque Aquele Que Me Viou Me Dirigirá Eu Estou Contente Em Estar Aonde Quer Que Ele Deseje Sabendo Que Ele Vai Comigo Eu Serei Curado Na Medida Em Que Eu Permitir Que Ele Me Ensine A Curar Eu Legenda Adriana Zanotto